Hoje eu recebo aqui o Henrique, né, que na verdade eu não conheci o Henrique, eu conheci o... Você conheceu o Valnir, o meu sócio. O Valnir, que é o sócio do Henrique, e eles estão, gente, juntos com esse Acaju. Mas quem vai explicar? Ah, deixa eu mostrar aqui, né, meninos, desculpa, é aqui, ó, que é o Acaju. Eu fiquei curiosa primeiro por ser de Caju, né, da nossa região, aí eu disse, mas uma pasta, como assim? Aí ele foi me explicar, e eu disse, nossa, curioso, quero falar pra mais pessoas, e o melhor de tudo, é uma delícia. Achei sensacional. Como foi a ideia, como foi o início dessa empreitada? A gente já se conhecia há muitos anos, e eu já trabalho como chefe de cozinha há mais de oito anos. E eles chegaram pra mim e falaram, Henrique, a gente queria criar um produto com castanho de caju, e que fosse, de certa forma, inovador. Principalmente pra nossa região, nós somos os maiores produtores de castanho de caju. E ninguém tem um produto que não seja só a castanha vendida. Passei mais de um ano na criação do produto, teste de prateleira, teste de receita, sabor, e acabamos chegando na pasta. A gente se inspirou muito na pasta de amendoim. Amendoim. Que é muito famosa lá fora, famosa em todo mundo, né? Em todo mundo. Foi trazida pelos cultos do filme, das séries, que a gente assiste desde pequeno. E quisemos trazer a nossa, trazer a nossa castanha, o nosso sabor, algo feito em Teresina. Gente, é uma delícia, sabe? Assim, eu fiquei encantada, realmente. E como você falou, a gente tem uma cultura de... A gente tem o hábito de trazer muito a cultura de fora, né? Pro nosso dia a dia, pra nossa vida. E acaba que a gente esquece que a gente tem uma matéria-prima tão rica, né? E a nossa castanha de caju. É sensacional. Então, se você não conhece, já convido você pra conhecer. Segui aí o Acaju, tá bom? É, conheci eles na Feira do Produtor, né? Isso, lá na Estaiada. Foi na Feira do Produtor, na Estaiada. Mas pra o pessoal de casa encontrar, como faz? Você pode entrar no nosso Instagram, arroba pastas da caju. E nós estamos em diversas lojas aqui em Teresina. Tanto na Zona Leste, quanto no Disseu, quanto no Shopping Riu Puti. Ai, que bacana. E também estamos atendendo em Parnaíba. Em Parnaíba também? Ah, a gente tem uma audiência gigante em Parnaíba também. Ó, gente, tá aqui. Hoje eu tô apresentando pra vocês o Acaju. Que é uma pasta única e exclusivamente de castanha de caju. E é uma delícia. E hoje ele vai ensinar diversas formas de a gente consumir a pasta de caju. Exatamente. Tô super curiosa, porque eu tenho a minha, comprei a minha, né? Provei todas. Essa daqui, ó, é totalmente integral, né? Vegana, né, Henrique? Ela é vegana, sem lactose, sem adição de açúcares. Aquela fit. Total low carb. Total low carb. Esse aqui é de... Essa, gente, é de chocolate branco com crocante. Foi a que eu comprei, né? Eu sou a formiguinha. A formiguinha. Ah, achei uma delícia. Meu Deus do céu. Aí o problema é, Rafael José quer comer tudo. Eu disse, menino, tia, quieta, menino. Pera aí, o menino quer comer tudo de uma vezada só. E essa aqui é a de chocolate ao leite. Exato. É, todas elas têm a base da integral, que é só a castanha de caju. E essa aqui é adicionada o chocolate branco feito um crocante artesanal de caramelo, que eu mesmo faço. E essa aqui é só o chocolate ao leite. Pra mim, chocolate com castanha é uma coisa que sempre combinou. Tudo, sempre. E o caramelo na castanha dá aquele docinho especial. Não, mas já tem aquela castanha que tem o caramelo em cima, né? Exato. Gente, uma combinação perfeita, Henrique. Então, bora lá começar? Vamos sim. O Henrique hoje vai ensinar a gente a fazer vários petiscos, a fazer eles assim, alguns, né? Usando a nossa pasta. Você pode receber em casa, né? Mostrar e apresentar pros amigos. Pra presentear, gente, ó. É lindo. Não é lindo? Lindo. Pra presentear, você que vai viajar, vai receber alguém de fora, um excelente presente, viu? Pra vocês aí. Tá? E fica a dica. Vamos começar, tá, Henrique? Vamos lá? Vamos começar. A gente de casa aí. Henrique, a gente já tá aqui preparando. Você já cortou aqui uma bananinha, né? Já tá tudo no ponto. Já tá tudo no ponto. Eu já... Vocês viram que eu tava assim? Porque o Henrique já preparou aqui uma das opções que a gente pode... Ó, é bom. Gostoso demais, né? Meu Deus do céu. Fazer tipo fundir, né? Tipo fundir, uma coisa. Exato. É uma das coisas que as pessoas mais perguntam é como consumir a pasta. Como consumir a pasta. E essa é uma das principais dicas que a gente dá, porque você pode disponibilizar a pasta e mergulhar uma fruta, botar numa torrada. Gente, uma delícia. Passar no pão. Passar no pão. Tem gente que come pura. O Rafael José adorou comendo com biscoitinho, tipo torradinha. Muito gostoso. É, feito gelé. Ele disse, mãe, eu quero a gelé. Eu disse, meu filho... Ah, eu também, a gelé. Tá que ele amou, gente. E eu achei sensacional. Ó, eu vou ter que mostrar pra vocês. Vou ter que fazer esse sacrifício. Ó, é assim, ó. Você vai fazer assim. Hum... E o crocante do caramelo junto com a fruta. Fica gostoso demais. Meu gente, uma delícia. Que combinação maravilhosa. Sensacional. Por isso que eu quero apresentar. Se você não conhece, segue o Instagram. Pede aí pra sua casa. Vai em um dos pontos de vendas também. Que tem lá no Instagram, né? O Instagram tem todos os pontos de venda. E conhece o nosso acaju aí, pra você deixar claro, mais delicioso o seu dia a dia. Amei. Nossa outra receitinha de como usar vai ser... Um leite de castanha à base da pasta. Olha só. Fiquei curiosa. Nós temos muita dificuldade de comprar aquele leite vegetal, porque ele estraga rápido, né? Estraga rápido. Então, com a pasta, você pode fazer um leite rápido e prático em casa. Ah, então já trouxe aqui a água. Deu certinho? Já trouxe tudo. Já coloquei um pouco de água aqui pra ficar morninha. Ah, tem que ficar morna, Henrique? É, ele mistura melhor com a água morna. Ele emulsifica melhor o leite. Ah, entendi. A gente já coloca 250 ml de água no liquidificador. 250 ml. É a primeira medida do liquidificador. Daí você pode consumir, tipo, fez ela com a água morninha, pode consumir do jeito que quiser? Pode consumir na hora. Ele fica bom com café, fica bom com chocolate. É? Fica bom em receitas. E meio potinho de acaju. Aí coloca um meio potinho de acaju. Prontinho. Ó. E agora é só bater. Só bater? Isso. Então aguenta aí que a gente vai bater.